Segundona Braba, hein, véi? Não teve vídeo ontem, né? Cês viram aí? Mano, foi uma correria danada aqui perto de casa aqui, fazendo um monte de coisa, mano. Vamos lá. Eliminei tozão na área pra vocês aí. Segundona. Que Deus abençoe a segunda de todo mundo. Ah, buzina pro cara, buzina. Ah, não buzinhou, mano. Foi o buzino pra tu então, vambora. Segundona Braba aí, passando aí pra desejar uma boa semana pra todo mundo. Que Deus abençoe a segunda de cada um. Mano, vamos que vamos aí que já tem como. Já tem Eliminei to brabo pra vocês aí. Quem me segue nos stories aí no Instagram, mano, tá rachando de rir do que aconteceu sábado no rolezinho que eu fui, mano. Pra quem não tá ligado, vai lá no meu Instagram e vê o vídeo que eu postei no Reels, mano. Ha, ha, ha. Tem mais dois vídeos pra me postar lá ainda. Amanhã eu posto um e depois eu posto o outro, véi. Vamos lá, hein. Deixa aquele likezão pra fortalecer o conteúdo aí e se inscreve no canal caso seja novo. Pra dar aquela moral pra nós, beleza? Nossa, o bagulho aqui tá doido, ó. Nossa, mati foi em tudo aqui agora. Coleca, bora, rapaz. O cara tá vindo voado ali, ó. Ah, tem que tomar cuidado que tá com negócio. Acelerou aqui, ó. Ah, tá logo aqui na frente. Não, não, tá de boa. Não, mas o cara chegou perto. Ele tava longeão, véi. Pode ficar batendo, 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 batendo. Dá nisso aí, ó. Tem que tomar cuidado. Lá, acelerando. De boazinha. Final de semana, mano. O que vocês fizeram? Foi de boa? Foi tranquilo? Ai, ai, ai. Ah, Jesus. Vambora. Pegar nível 2 aqui. Eu geralmente não gosto. O meu cara pegou nível 5 lá, né? Já vamos descer aqui, ó. Pra não atravessar a ponte. Ihuuu. Cai errado. Nossa, achei que tinha bugado, meu cara. Não tinha ganhado o golfe. Cadê a ponte? Ué! Caraca, mano. Nossa, onde é que eu vim cair, véi? A ponte é logo ali, mano. Eu vim cair lá nos cachapregos, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um cara por lá de casa. Será que é o nível 5 lá? Como é que eu tava e pegou o carro? Vamos lá, véi. Passar por aqui. Tando na boa. Tranquilo. Ah, a ponte aqui. Parei longe demais da ponte aí. O cara tá subindo aqui, ó. Mas tem é muito cara por lá de cá, ó. Ele é só um não. É muito. Vamos lá, ui. Bora, golfão. Golf R. Esse golf aqui não veio pro Brasil não, né, véi? Coideiro demais, véi. Não, pô. Vou pra cá. Vé, ele pra cá, ó. Fora da seita aqui, ó. Aqui, ó. Bora. Um cara aqui na frente aqui. Vamos atrás dele. Vira, 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 vira. Tá, Fusquinha? Pode não, cano. Mas tá voada, hein, Fusca? Caraca, meu brother. Tá andando demais, véi. Olha lá, ele subindo. Peraí que eu tô chegando. Novo ponto de troca chegando. Novo ponto de troca chegando. Olha, é, golfão. Tomando um tacatou Fusquinha, véi. É, mano. Mas dá pra nós retretar aqui não, hein. Fusquinha foi embora. Tô chegando, tô chegando perto. Não tem nenhuma fumaça que peça. Eu não ia retratar com ele, ia pegar a fumaça. Olha ele ali, ó. Pontinho branco ali, ó. Bora. Ah, Fusca arrombado. Caraca, mano. O cara tá dando taca de Fusca, véi. Bateu. Agora eu peguei. Agora já era, meu irmão. Agora o Godzilla vem. Aí, ó. Agora deu ruim. Ô, Robson. Foi ruim pra você, hein, Robson. Deu ruim, hein. É o Robson. Deu ruim pro Robson. Correu, correu, correu. E já tô nada. Eu vou pela pista, velho. Não vou nem pegar fora da pista, não. Não, assim, né. Aqui não tem por que eu ir na pista, né. Tá reto. Agora aqui eu posso ir. Ah, eu vou no reto também. Ah, eliminei que não tem como você ficar pegando pista, não, velho. Vambora, acelerou. O Robson ficou lá pra trás, lá, ó. Arena reduzindo. Arena reduzindo. Dois aqui, ó. Rolfeira também. Mas já tem uma fumaça pra frente ali, ó. Vamos correr pro Jeff Snipes lá, ver que fumaça que é. Dependendo, né. Nível 3. Tô com nível 3 até agora, cara. Nossa Senhora. Uma fumaça por aqui. Cadê ela? Aqui, ó. Ai, calma. Calma. O cara é nível 7, mano. De nível 3. Ai. Não é possível. Eu de nível 3, eu eliminei o nível 7, mano. Inacreditável. O cara abraço demais, velho. Nossa. Style voo dela. Delay. Nossa. Tava caindo em tubo, mano. O cara aqui, ó. O cara será que é? Ah, vambora. Bora, vambora. Tem um nível 8 ali, cabuloso ali. Nível 9, na verdade, cara. É nível 9. Mais um eliminete. Mais um eliminete. Ah, vambora, moleque. É, aqui. 102. Olha o Cholo aqui, ó. Bora, mano. Ah, Lamborghini Huracan é melhor, né? Lamborghini Huracan é top. Bora. Tá fora da safe aqui. Só tem alguma coisa aqui, mano. Nove pilotos. Ai, calma. Não vai ter ninguém fora da safe, não? Pra me enfrentar com eles e correr pra safe? Passar mais uma andadinha aqui pra ver. Ih, não, viu? Não tem ninguém fora da safe, galera. Voltar pra lá, então. Vai pra lá. Voltar pro cara. Ainda vai fechar agora, meu irmão. O bagulho é doido. Vai, 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 vai. Sete pilotos. Aqui é o uso que tem essas árvores aqui no meio, mano. Não dá pra você ver nada. É muito mato, velho. Mais uma redução ainda. Então não dá pra tretar ainda. Olha o Tcholo aqui. Ninguém pegou o Tcholo. Tcholo. Calma. Calma. Nossa. Será que eu bati no cara aqui? Seis pilotos, mano. O problema é que só deve ter cara braba agora. O cara aqui vem atrás de mim não, por quê? É o Lamborghini também, ó. É o Lamborghini também, ó. Vem cá, Lamborghini. Quer vim cá, não? Vem cá, tretar comigo. Vai reduzir agora, galera. Agora não tem o que fazer, não. Practá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. Ai, fui errado, fui errado. É, dá só ele bater, mano. Eu fui de ré e fui errado, mano. Fui totalmente errado aqui agora. Fui errado, mano. Porque eu saí deslizando na... Tá chovendo, velho. Calma, nóis. Calma. Dá pra ficar tranquilo, calma. Bora. Vai dar roda, roda concluída agora não, pelo amor de Deus. Aí, ó. Eliminei ele. Ancher. Nível 9, top. Melhor do que eu tava, né? Vambora. Mano. Agora que lá, é seguir a rua. Seguir a rua. Seguir a rua até aqui, ó. Só correr, Lói. Três pilotos, mano. Nossa, eu e mais dois. Não enxerga nada. É, aqui me deu não, tá? Vai passar por aqui, galera. Pra eu poder pegar a velocidade com o carro, mano. É, não. Não deu não, velho. Eu tentei... Eu nem abri o mapa. Vacilei demais aqui agora, velho. Ah, tá bom, mano. Pelo menos chegamos em... Segundo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado pela presença, pela paciência. Valeu, falou, até o próximo, ó. Fui.